E aí, galera! Eu sou o Torugo, você está na mesa secreta. E hoje vamos de Aprenda Rapidão com Aljabar. É um jogo nacional da Educa Meeple, que em breve vai estar em financiamento coletivo. Nele, dois a cinco jogadores irão competir para realizar operações matemáticas o mais rápido possível. Uma coisa interessante é que ele é um jogo desenvolvido de professor para professor, ou seja, ele pode ser usado em sala de aula. Tem, inclusive, um manual do professor com uma sugestão de plano de aula e até avaliação. Agora, bora de regras. Para jogar é muito simples. Nesse baralho aqui tem um monte de números, vai de um até nove. E aí cada jogador vai receber cinco cartas e também essas fichinhas com símbolos de operação. Essas fichinhas são impressas em 3D, são bem legais. E aí são as quatro operações básicas, né? Somar, diminuir, multiplicar, dividir e dois parênteses. Já com as cartas e as fichinhas, a gente pode abrir duas cartas no centro da mesa. Esse é o número-alvo. Os jogadores revelam a sua mão e começa o jogo. E o objetivo é alcançar o número-alvo. Para isso, você vai utilizar os operadores matemáticos e vai encaixando aqui. No final, essa equação tem que dar esse número. Aliás, você não precisa chegar exatamente nele, mas o mais próximo possível. E para chegar no resultado, você pode trocar as cartas de ordem sem problema nenhum. O importante é você ter uma equação válida usando as cinco cartas. E é tudo ao mesmo tempo, não tem turnos dos jogadores. É em tempo real, cada um fazendo suas próprias operações aqui para tentar chegar no resultado primeiro. Quando você estiver satisfeito, você grita, Aljabar, vira a ampulheta e pega esse mais menos um. Agora, os outros jogadores têm este tempo para fazer os seus ajustes aqui para tentar chegar nesse número-alvo. Esse jogador não pode mexer mais, ele já acabou. Terminado o tempo, aí os jogadores vão fazer as suas operações. Esse jogador conseguiu 22. 7 vezes 6, 42. Menos 20, 22. Aí ele tem o mais menos um, ele pode utilizar. Aí foi para 23, ele chegou exatamente no resultado. Já esse outro jogador, ele se enrolou um pouco, ele conseguiu 27. 5 vezes 7, 35. Menos 6, menos 2, 27. Então, esse jogador aqui conseguiu a vitória, parabéns para ele. Aí a gente reembaralha tudo e começa uma nova partida. Quem obtiver a vitória três vezes é o vencedor. Se os jogadores empatarem em quem chegou mais próximo do 23, aí o desempate é de quem tiver o mais menos um. Ou seja, quem foi o mais rápido. Vamos ver o jogo em ação. Para isso, eu chamei aqui... Oi, eu sou a Júlia. É, é isso aí. Vamos para o jogo. Já pegamos nossas cartas e... Dois números. E é 42. Valendo. Ó, já barro. Uma jarra? Acabei de fazer também. Eu quero esse aqui, né? É, eu acabei junto com você. Então, vamos fazer as somatórias, né? O meu... O meu deu 5 vezes 7, 35. Uhum. Mais 7, 42. Menos 8, menos 8. Ah, isso é tão fácil. Isso deu para... Ah, não. Burrei. Calma. Aqui era para ter sido mais 8. Ai. Burrei. Porque aqui já tem 42. Mais 0. Só que eu botei errado. Mas, bom, patetei. Quanto você fez aí? Tá, 6 vezes 3, 36. Uhum. 36 mais 6. 42. 42. É, menos 3. Ai, eu fiz errado. Você fez a mesma coisa que eu. Gente, volta. Não, 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 não. Não, não, não. Eu errei. Você errou também. Vamos lá. 36. 42 menos 3, vai dar 39. 39 menos 6. 42. Fiz 10 ou menos. Apenas. Então, você chegou mais perto. Cheguei mais perto. Então, nesse caso, você teve a primeira vitória. Eu pensei que fosse mais fácil. Vamos para a segunda rodada, então. E o número alvo é 85. Valendo. Caraca, 85? Aljabá. Ai, calma. Agora que eu vou sentar aí, agora eu posso pensar um pouco mais devagar, que eu não consegui pegar o Aljabá. É, eu não consegui aqui, mas eu fui pela rapidez. Ó, o meu, então, 6 vezes 9, 54. 74, mais 20, 74, mais 6, 80. 80. 81. Ok, eu não consegui chegar, porque, ó, 5 mais 5, 10. 10 vezes 7, 70. Ok. 70, mais 3 vezes 2, que é 4. 74. Então, eu cheguei... Eu tenho um ressomado também, que estamos no meio. É, eu cheguei mais perto, então. Um para você, um para mim. A gente errou, mas eu errei melhor. No jogo normal, quem pegar 3 vitórias ganha. Aqui, vamos fazer só o melhor de 3. Então, a próxima, quem ganhar, ganhou. Beleza. E por que que fala Aljabá? É, álgebra. Álgebra é uma palavra que vem do árabe? Isso. É do árabe. Eu acho que é Aljabá mesmo, que aí virou álgebra. Virou álgebra. Gente, eu ia morrer dessa vez. Aí, me vende e aprendendo. Eu tenho 2 years old. Tudo pronto para a última partida e o número alvo é 57. Valendo! Aljabá. Agora vai, hein? Agora, cheguei no número, hein? Não cheguei no número, eu cheguei perto. Acabou? O melhor que você pode fazer, você está em tempo ainda. Tem tempo ainda. Vai que dá tempo, está acabando. Ó, 7 com 8 dá 15, é isso? 7 com 8 dá 15. Ó, então o seu você já fez, né? 55? É isso, ó. 40. 40. 40 mais 8. 48. 48 mais 7. 55. 55. É, o meu é... Aqui tem 10. 6 vezes 7, 42. Mais 10. 52. Mais 7. Nossa! 57. Nem precisei do mais menos 1. Não, não precisamos. Muito bom. E esse foi o Aljabá. Então, como vocês puderam ver aqui, ele é um jogo bem dinâmico, né? Rápido, que exercita o seu pensamento matemático. Tem a velocidade também, né? Sim. E ele pode ser utilizado tanto em salas de aula, como também é um jogo bem família, né? Pra você jogar com a... Super divertido. Com os pequenos, né? E sempre bom lembrar que ele vai estar em financiamento coletivo em breve. O link vai estar aqui embaixo. Quem quiser participar, apoiar, acesse o link. E vai ter também pacotes ali voltados pra professores, pra educação. Então, acesse o site do financiamento coletivo e também da Educa Meeple. Se você curtiu esse vídeo, lembre de deixar o like pra gente. Se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Lembre de deixar também um comentário dizendo o que você achou. E fala também com quem você jogaria o Aljabá. Você sabia que o Aljabá era... A Algebra. É, a Júlia aqui explodiu a cabeça, hein? Eu sei se sabia isso. Diz pra gente nos comentários se você já sabia. Valeu, galera. Por hoje é só. E até mais.